Gente, vim fazer um vídeo aqui, algumas flores abriram, ó, que lindezinha, umas já estavam abertas, tem muito botão, essa daqui terminou de abrir, ó, que linda, mas eu vim mostrar o que pra vocês, tem muita plantinha aqui, eu tô organizando as plantas de venda, algumas aqui vão entrar semana que vem, tô organizando todo mundo, ó, o Gimino Calício com a florzinha aberta, coisa mais linda, nós estamos organizando todas as plantas, é, pra quê? Pra vocês comprarem de uma forma diferente, então como que vai funcionar? É, eu posso fazer um vídeo das plantas aqui pra vocês, a gente vai colocar a plaquinha com o preço certinho, a gente vai fazer um vídeo igual esse daqui, ou uma chamada de vídeo, como você preferir, e você vai poder comprar e escolher, falar, não, eu quero essa daqui com o bebê, eu quero essa aqui com a florzinha rosa, você vai poder olhar a quantidade de planta que a gente tiver e falar, ah, eu quero essa lovelha aqui, quando for única não tem muita escolha, né, mas, é, o legal é que quando tiver mais de uma, você vai poder, é, escolher, essa daqui a gente vende porcionada no pote set, eu preciso porcionar algumas, é, essa aqui tá maravilhosa pessoalmente, gente, acho que é a, é, uma é draco e a outra é corvos, eu nunca lembro, a mais azulzinha, que tá ficando com as pontas rosas de tanto sol, mas essa aqui, pessoalmente, ela tá maravilhosa, o vídeo não vai, essa daqui também, porque eu esqueci o nome já, tá maravilhosa, a cor no vídeo não sai, tão bonita quanto, essas gigantes vão entrar também, mas você já pode comprar com a gente, as outras bancadas, não são plantas que estão à venda ainda, e ainda tem as de claridade, que ficam embaixo da mesa, que eu tô arrumando, né, deixa eu mostrar um pouquinho, né, a, a gente vai arrumar ainda, mas, ó, tem bastante colar de moedas, né, tem os tinhorão, que a folha tá ficando enorme, olha que coisa linda, esse branco, a flor tá ficando gigante, é, tem várias plantas, essa aqui é enorme, a minha, ela tava fechadinha, ela abriu, tá na cuia 18, então, você vai poder escolher a plantinha, você vai poder ver todas que a gente tem, a venda no momento, e escolher a que você quiser, mas pra cá também tem mais algumas, que eu já arrumei, colar de pérolas variegata, abacaxi, é, é rosa ou roxo, que chama? Essa doidinha aqui, que eu esqueci o nome, mas no site tem certinho, e a gente vai colocar a plaquinha certo, ela é bem bonitinha, ó, é, coração emaranhado, que não tem no site, então, por exemplo, se você fazer a compra hoje, é, o dia, você pode fazer a compra o dia que você quiser, e, você vai ver plantas que às vezes nem tá no site ainda, tá, é, a gente faz chamada de vídeo, ou a gente faz um vídeo, assim, pra você ir vendo as plantas que tem, tá bom? Então, eu tô fazendo esse vídeo, porque tá de dia, tá uma luz bem legal, e pra avisar essa novidade aí, que a gente vai incluir aqui nas colentas delicato, beijo!